Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou passar inseticida na planta tá cheia de praga, eu não sei o que acontece com essa planta, eu passo inseticida, some, volta, passo inseticida, some, volta, vou aproveitar também jogar uma água na varanda que é de lei né, tô tirando também terra do ralo antes que entupa, e é isso, bora para mais um vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, acompanhe mais esse vídeo de rotina, obrigada por todos vocês que sempre estão aqui no canal, compartilhando, comentando, curtindo, gratidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Finalizando o vídeo, muito obrigada por assistir, aguardo vocês no próximo, tchau!